Eu entrei em uma máquina do tempo e fiquei perdido na linha do tempo Eu tive que passar por vários anos até chegar no meu 2022 Primeiro ano é 1500 E eu vim parar no Brasil Eita, tô vendo que tem uns pessoal ali na frente, véi Será que é bom interagir? Vou ser corajoso Jojo Nossa, eu não sei falar Oi galera, o que que é isso? Ih, tão correndo tudo atrás de mim, véi Calma aí, eu sou amigo, eu sou amigo, eu vim do futuro Mas eu vim em paz, tá? É, isso aí, fica parado Quem é você? Não, eu sou o açúcar, eu vim lá de 2022 Eu tô meio perdido, sabe? Mas não podemos te ajudar Na verdade nem eu sei Aquela minha máquina do futuro ali Só funciona com bilhete E eu só tenho cinco Eu tenho cinco chances de achar meu ano Ah, entendi, boa sorte aí então Ah, obrigado, obrigado Ué, o que que é aquela embarcação vindo lá de longe, véi? Se você conhece um pouco de história Você deve ter ligado essa embarcação com o Pedro Alves Cabral Tá super certo Pra minha surpresa, tinha teleportado no exato ano que isso aconteceu E olha lá, ele tá descendo no navio dele Barco, sei lá, que isso Oi, Pedro Alves Cabral, como é que você tá? É, o que que é isso? Tá bugado? Vamos então puxar um assunto com ele aqui Só que ele não tá respondendo Oh, ah, o que que é isso, doido? Sai de trás de mim Aconteceu realmente, isso é igual nos livros das escolas Vamos lá Ué, parece que eles tão com vergonha Mas o Estado do Livro falou que os portugueses deu presentes pros índios, né? Cadê? Se eles desse presente, eu queria também Quer saber? Eu vou embora Vou pegar minhas cinco fichas aqui e tentar acertar meu ano de novo Vamos que vamos Ai, meu Deus Ué, é o mundo normal? O que que é isso? Pera lá, eu fiquei menor O que é isso? Eu virei criança Ah, não Bandeira do Brasil Não precisa nem perguntar pros viewers de que ano que é esse É claro que é o ano da Copa, né? 2014 Mas, rapaz do céu Que cheiro de Copa Nossa, que legal Inclusive esse ano tem, né? Olha lá, os villagers tão tudo em clima de Copa mesmo Tá até com a bochecha pintada Ok, mas o que é que não vai ter nada pra me explorar? Não, eu vou voltar pra minha máquina A impressão minha é que minha máquina tá pegando fogo, velho O que que tá acontecendo? Só que me faltava Vou ficar preso em 2014 de novo Passar tudo que eu já vivi Ah, não Provavelmente ela não funciona Mas eu vou testar mesmo assim Aí entra Não dá pra ficar aqui, não Tá muito cheio de fumaça Vou tentar perguntar pro seu Zé Seu Zé com certeza morava nessa vila em 2014 Deixa eu achar ele Seu Zé, seu Zé Quem é você, menino? Então, eu vim do futuro Enfim, você não vai entender Eu preciso ser minha ajuda a consertar uma máquina Máquina? Que máquina que é? Me segue aí Tá bom Esse negócio aí, ó Não entendi Eu vou lá pegar mais ferramenta É facinho de consertar Você sabe como é conserto um negócio desse? Ei, isso aí não é uma geladeira? Não, isso não é uma geladeira Mas vai lá buscar suas ferramentas Vai que nós conseguem arrumar esse negócio aí, né? Tá bom Eu acho que esse aqui vai funcionar Eu e o seu Zé ficou consertando essa máquina Até ficar de noite Mas deu certo Muito obrigado, seu Zé Você tem um coração muito grande De nada, meu filho Nossa, tomara que eu vou pro lugar certo Eu tenho medo do ano que eu posso ter vindo Ah, aqui é futuro Mas o que que é isso aqui? É 2.500? Será? Pra gigante aqui? Meu Deus do céu Eu nunca acerto minha data Eu já cheguei em 2014 Foi perto Agora eu vim pra 2000 Sei lá quanto Ou 3.000, né? Vai saber Ah, não Não é 3.000 porque, olha lá, ó Tem vila ainda Peraí Os dois estão usando um negócio na cara Deixa eu lá ver É óculos VR Que que é isso? Tá todo mundo usando, mano? Eu, hein? Que maluquice é essa, hein? Tem também essas construções aqui bem doidas, né? Olha só, ali que lindo Pelo menos é bonita Só que eu tenho certeza que esse aqui não é meu ano Olha lá Até as ferramentas comuns Foi substituída por máquinas, velho Isso aqui é muito mais fácil de cortar Nossa, velho Minhas cichas tão acabando A chance de eu ficar preso em um ano é alta Ai, ai Então deixa eu chegar em 2022 logo Que bizarrice é essa aqui, velho Hoje tá tudo em cápsula aqui de vidro A vila virou tudo vidro estranha E ali, mano É um porco Um porco robô Porque a gente não tá no ano 2000, não A gente deve tá no ano 3000 Ah, tem um robô aqui Que que isso? Ele tá bravo comigo do nada Que isso, velho Ô, sai de mim Mas tem um humano ali também, ó Os village é humano Sai Humano, humano, humano Sai de mim, pelo amor de Deus Ah, ah lá Desistiu de mim Na verdade o que aconteceu É que o robô foi atrás das minhas fichas E eu preciso delas pra outros anos, né É, ficha Sujeira, sujeira Caraca, mano Eu tenho que recuperar esse negócio Atrás do robô tem um botão vermelho Que ele botão Resete Então eu vou fazer tudo que ele engoliu Sair pra fora Oi, robô Ou melhor Deixa eu tentar jogar ele na água Será que ele vai danificar E jogar os itens pra fora também? Porque quando eu morro Os itens são jogados, né Então vem cá, robô É, por aqui Por aqui E... Ai, deu certo O meu item tá aqui Nossa, que sorte que eu tive, hein Eu vou embora desse mundo Não sei se aquele robô apareça de novo Ah, mano Eu só tenho mais duas fichas, véi Ah, meu Deus do céu O que é isso? Ah, tem uma moto voadora aqui estranha Acho que eu vou utilizar ela, né, mãe? Tá aqui Ah, mas ela anda devagar assim, né Pronto Agora sim eu consegui fazer esse treco aqui voar E meu Deus do céu O que é essas bolas voando aqui, mano Bola de vidro Não faz nem sentido esse negócio aqui Tô chegando perto E... Nossa, aqui tem uma boa boa Trem uma boa de Deus Tem que botar fogo nessa máquina antiga aqui Ih, ali ó Tem um robô mexendo com a minha máquina, véi Tem que descer lá pra brigar com ele Esse é um robô maluco Para de fazer isso aí Porque essa máquina aí é do tempo Eu vou ficar preso aqui nesse tempo esquisito aqui de vocês Eu vou parar Essa máquina aqui é horrível, velha, feia Eu vou tirar esse negócio daqui Mas esse robô aqui não vai me deixar em paz Então eu vou bolar uma estratégia Eu tenho aqui no meu inventário óleo de cozinha Que provavelmente deve ser o alimento desse robô maluco aí, né Porque robô gosta de óleo Então vamos lá Eu vou tentar atrair ele pra mim Vem cá, robôzão Ah, lá Ele tá tentando acertar flecha, mano Ai, que que é isso? Parece aquele speedrun, meu Deus do céu Manhante, não sei falar Pronto, agora eu vou deixar essa óleo aqui no chão Deixei Agora eu vou voltar porque já saiu da minha máquina Perfeito, agora é só entrar Nossa, eu queimei a mão Tá muito quente que ele colocou fogo, né Nossa, velho Eu vou ter que esperar aqui Impacientemente Até esse negócio esfriar um pouquinho Porque se eu entrar lá também Vai tá um calor Que meu Deus do céu Bom, se passaram uma hora mais ou menos Eu acho que essa cabine já tá fria Então, mas eu só tenho que arriscar mais uma vez Essa máquina tem que funcionar Porque olha, eu só tenho um ticket Por algum acaso Vou teleportar Pra idade da pedra Eu não vou conseguir mais voltar Então vamos lá Desejo em sorte Pronto, cheguei no mundo E... Pera aí Tem umas manifestação pra cá Que barulheira é essa? Ih, já tô vendo tudo Eu tô no ano certo Porque olha as bandeiras Olha isso aqui, ó Isso aqui é tudo culpa das eleições Por isso que tá todo mundo vestido de Brasil O bota também é por causa da copa Olha só Tá tendo debate político Meu Deus do céu Galera que junta pra ver essas coisas, hein Tá maluco Mas que bom que deu tudo certo Eu consegui chegar no meu ano